Muito boa noite, rapaziada. Mano, hoje começando mais um videozão pra vocês. E é o seguinte. Hoje, meus amigos, eu estou perto de fazer uma loucura. Muito louca, tá ligado? Até porque, mano, tô aqui em casa e pode ver que tá quieto, mano. Tipo, já tá de madrugada, já acho que já é uma meia-noite e meia, meia-noite e vinte. Deixa eu ver que hora são. Agora são meia-noite e vinte e quatro. E, velho, eu vou passar uma noite lá na casa antiga, tá ligado? Eu vou chamar o Coronado e o Gui pra ir comigo, que são os únicos que estão aqui nesse momento agora. E, meu amigo do céu, eu tô com medo, de verdade. Porque aquela casa meio que ficou abandonada, tá ligado? Ninguém mais fica lá, ela tá, tipo, sem nada, não tem mais móveis. Mano, não é mais frequentada e tudo mais. E as nossas coisas, eu acho que é antiga, tá lá, a gente precisa pegar. Então, mano, é uma casa que não tem nada, eu vou até levar um colchão, uma coberta, um travesseiro, tudo pra mim poder passar essa noite lá. Chegando lá, eu acho que eu vou pedir uns lanches pra nós comer, alguma pizza, alguma coisa. Velho, vamos ver se eu vou conseguir passar uma noite lá ou se eu vou desistir no meio do caminho. Tô com medo, mano, de verdade. Eu não sei nem se... Vou conseguir entrar na casa, tá ligado? Porque eu não sei como tá. Aqui, meus amigos, boa noite. Mano, vamos lá, meu amigo. Mano, ele não me falou, caralho, ele ia lá na casa antiga. Ah tá. Acabou de rolar. Vamos, vamos, vamos. Vai ser demitido, hein, coroná. Não vou nada. Já, você tá pegando a minha mão, tá? Vamos contar. Mano, vamos, Gui. Vamos. Na moral, não vai passar uma noite? Vou pegar a coberta, vai pegar a coberta do Renan mesmo. Cabe na noite? Aham, vamos lá, né? Ai, que delícia que você tá comendo. Não vou não, não vou comer comendo. Ah, não vai pegar a minha coberta nada. Ah, não, não vai pegar essa coberta sim. Já peguei? É, mas já pegou. E ó, a última vez que eu tentei passar a noite lá, tinha uns barulhos, tinha uns barulhos na casa do Rio. Não sei se era barulho de cano, batendo no telhado. Não dá pressão na bomba da caixa d'água. Caralho, mesmo? É, tipo, não sei se foi isso. Quando você foi na casa? Quando você foi em casa, tipo assim, como que tava lá? Tipo, tipo, tá meio abandonadão? Você conseguiu entrar, tá normal? Não, acho que agora eles estão reformando os quartos, né? Tá. Quando eu fui lá com a Pérola, eu tava reformando. O pintor tá reformando meu quarto pra poder entregar a casa, mas eu não vi ainda como é que tá. Meu quarto nem mexeu ainda, eu acho que a polícia é por causa minha que ele entregou a casa ainda. É, tem que agilizar, mano. Agilizar. Eu vou levar o cobertor do Renan. Eu acho que eu não preciso de tantos travesseiros assim. Eu vou levar só o cobertor, vou lá pegar no meu quarto. Vamos nessa, então? Não, você vai querer ir ou não? Não, eu vou ficar por aqui hoje. Demorou. Só vocês dois? Não é três. Vai jogar também? Bora? Não sou ninguém? Demorou. Nossa, mano, o quarto do Renan ficou muito bonito, mano. O meu tá quase como o começo ainda. Vai montar tudo nas coisas nos lugares, vai estar quase. Ah, e o meu que nem não quase tá... Boa sorte de vocês. Valeu, nego. Mano, vamos passar então uma noite na casa antiga. Já tá muito de noite, eu acho que deve ser uma meia-noite e pouco já. Mano, vou pegar essa mochila aqui. Vamos pegar essa coberta aqui também. Ai, mano. E o colchão tá lá embaixo já, já deixei separado. Vamos levar esse colchão aqui? Tá, louco. Vai, rapaziada, vamos nessa, então. Ai, velho. Tem uma hora que não aconteça nada, mano. Igual eu falei. A casa parece que tá um pouco abandonada já. Então, será que tem energia lá, sei lá, esse bagulho? É, eu acho que também deve ter. Mano, vou pegando todas as coisas. Ó, o colchão tá aqui. E partiu, velho. Você tá doido? Mano, vamos pegar a caminhonete do Rê. Sem ele saber. É infestado. É. Mas só vai ali. Coronado. Eita, pega. Vai ver, leva aí. Nossa, hein. O que vai levar? Vai levar ali atrás. O que que tem nessa mochila aqui? Roupas. É só uma noite só. Tá que nem as namoradas, sabe? Que vai se mudando. Vou voltar na casa antiga de novo. Guardão, os colchão. Certinho. Tá top, mano. Agora é só ir. Partiu. Rapaziada, já estamos indo lá em casa. E mano, na moral, não tem ninguém nas rumas de Lombina, velho. Lombina? Viu? Lombina, parai, parai. Mano, na moral, vamos partir, vamos chegar em casa. E de verdade, mano. Tem que passar a noite. Tem. De verdade mesmo. E alguém que o Coronado vai pagar o lanche. É mesmo, é mesmo. Coronado, vai fazer uma boa para nós o lanche? Fazer a boa, fazer a boa. Viu? Projeto tudo no meu nome. Projeto tudo no meu nome. Projeto tudo no meu nome. Projeto antes da gente se instalar e pegar as coisas e tudo, a gente podia dar uma volta na casa, né, mano? Tipo, para descer alguma coisa lá. Eu estou com saudade da casa. Sério? É, faz tempo que eu não vou lá. Ah, eu vi esses dias com a pérola, mano. É estranho. Sério? É porque a gente... Tem momentos bons e ruins lá. Ah, a gente acostumava ver tudo... Móvel? Tipo, com as coisas lá, tá ligado? Hum. Aí a gente vê sem nada, é muito estranho. Faz mal eco, a casa é mal grande. Tá, meu. Fica louco, mano. Vamos partir para casa e vamos passar uma noite na casa antiga, rapaziada. Mano, na moral, eu fiz uma pergunta e eu acho que eu estou brincando. Quem deu com a chave na casa antiga? Eu não estou não, eu pensei que está com você. Não. Eu só vim com você. Cadê a chave? Ninguém trouxe. Não. Eu não tenho a chave. E agora? Ah, cacete. Agora eu vou ter que ir lá na casa do eu. Me indiricórdia. Ai, ai, ai. Meus amigos, chegamos. Nossa. Juntamente com o nosso lanche. Meu Deus do céu, moleque doido. Vamos comer, vamos passar uma noite. Estamos aqui. Valeu, tio da Ué. Nós estamos juntos, hein. E aí, rapaziada? Partiu? Quem quer entrar primeiro? Eu, safado. Fério? Bem-vindo a mais um caçadores lindos. Nossa, está parecendo a casa quando a gente mudou pela primeira vez aqui. Verdade, mano. Rapaziada do céu. Tá pego, você vai entrar no Lumengui. Ah, ah. Tá pego. E aí, eu vou dar lá para os caçadores de lenda. É, é filantrena? É. É bom, hein. Nossa, que medo. Tá pego. Por quê? Que saio. Nossa, porra, mano. Tá louco. Mano, na moral, peraí, Gui. Eu me erro, Gui. Aê. Ô. Não, vou falar que está alguém aqui, porque não é para estar alguém aqui, né? É, espero que não. A casa é nossa ainda. Tá pego, rapaziada. Não, eu vou falar que eu ia esquecer. Não, aquele negócio de dar medo pra caralho. Nossa, tu é. Como é que eu ia? Cadê as comidas? Mano. Que louco. Eu quero ver o meu quarto. Seu quarto? Vamos lá em cima? Vamos. Cê é louco, Gui. Ah, saco da puta. Eu vi só o ré, moleque. Tá durinho? Quero dar. Caramba, eu corria, chutei o dedão na escada. Cacete. Pô. Não, ainda bem que a gente não está vendo a Dani agora, né? Tá pensando em subir aqui e ver a Dani hoje? A Dani trabalhando. Vamos lá, vamos naqueles quartos, na B. Mano, que susto, mano. E aí, você vai para trás, você vai no burro do tempo. É, mano. Tenho aqui, tenho uma reclamação a fazer. O quê? Vem cá, Claudado. Desde que a gente mudou nessa casa, do primeiro dia, que eu trouxe essa caixa de som. É verdade. E até o último dia, ela permaneceu no mesmo lugar, né? No mesmo lugar, mano. Eu nunca mexia nessa caixa de som. Vai, vamos ver, vamos ver o seu quarto? Vai, vai. Vamos lá, vai, vai. De agora, tem luz. Tem luz. Caralho! Tem luz, gato? Tô passando! Caralho! Nossa! Seu quarto! Caralho, seu quarto, mano. Ficou limpinho. Nossa, o Guilherme, tem quantas de horário, olha. Caralho, rapaziada, mano. É, você não? Nossa! Seu quarto não abriu, tanta coisa aqui. Tudo que você conquistou, tudo tem aqui, caralho. Caralho, rapaziada. Mano, aí, pichou a parede aqui, lembra? Nossa! Bate uma emoção, né, mano? Olha aí, ó, o eco. Você tá louco, rapaziada? Tipo, pra gente, mano, que se morou nessa casa, é... É bagulho. No coração, é... Aperta o sentimento, tá ligado? Não é, Gui? É, você é louco, mano. Muita coisa que a gente viveu, né? Nossa! Você é louco, só eu sei que... O que que não é passão, mano? Ih, o Gui que encontrou a casa pra gente, mano. Foi. É, isso aí, visão. Ah, que... É emoção, mano. É a mesma cor, mano. É o mesmo barulho, tá ligado? Da... Da... Mano, é a mesma cor de quando a imobiliária alugou pra gente. Não sei o que eu vou falar, mas era um colchão do chão, dois pallets. Os pallets, eu lembro? Uma mesinha e um pensão, né, Gui? Não tinha nem guardar roupa. Não, eu tô ligado. E eu que... Tinha um colchão do seu banho. Mano, na hora que eu... Na hora que eu desci lá embaixo e ver o sofá onde eu dormia, vai dar a mesma coisa que tá na cama do seu coração, né, Gui? Nossa, eu quero até ver, de verdade. Esse aqui é o quarto do boquinha. Ó aqui, nossa, mano. Ficou top. Pintou o guarda-roupa de volta. Acho que tá finalizando, tem alguns palachos com o bolho aqui. Nervoso, nervoso. O quarto cresceu, né? É, porque o boquinha, ele tinha um negócio ali no meio. A vida vai ter um colchão aqui mesmo, né? Não é colchão, isso aqui é madeira. É colchão? Nossa, é colchão! É colchão mesmo? É! Nossa, bom! Nossa, de mola, hein? Macio. De mola diferente. Maciozaço. Ó, Gui, tô tirando foto. E aí, Gui? Vou pegar uma fotinho pra guardar de recoração. Da hora, nego. Esse aqui era o quarto do Nan. Ih, o do Nan não tem luz não, caralho. Que medo. Olha aqui, mãe. Que sinistro, rapaziada. Mano, é uma... Não tem luz, aí do lado aparece uma luz atrás de mim. Ah, você tinha que ver o que? Um vagalume do mal? Ai, véi. O quarto do Nan sempre foi da hora que dava pra ver essa vista aqui da piscina e toda hora. Mano, eu vou lá no meu quarto agora. Olha aí, todas as latas de tinta aqui. Nossa, você tá maluco, mano? A gente morava na casa até um tempão atrás, tá ligado? E agora... Ela muda completamente. E aqui é o meu quarto, rapaziada. Aqui tem até os LEDs no meu banheiro ainda. Tá ligado metade dele. Tem algumas coisas aqui que eu tenho que pegar. Tem um escape da CB.000 ali embaixo. Vou ligar daí. É, o meu quarto tá sem luz. Tem alguns que tá sem luz. Ai, mano. Olha isso. Ah, isso aqui dá nostalgia de verdade, mano. Aqui, mano, muita coisa que eu já vivi nesse quarto, rapaziada. Caramba, mano. Que casa... Mano, essa casa revolucionou a nossa amizade. Revolucionou o YouTube. Mano, essa casa... É, nossa, não. Foi a união de tudo, mano. Da amizade verdadeira, tá ligado? De tudo. Lealdade. Mano, todo mundo que veio nessa casa sentia a vibe que a gente tinha, tá ligado? Então, essa casa aqui vai deixar a história. De verdade mesmo. Mano, parece que passou um terremoto aqui. Tá, pega. E tem roupa minha espalhada por aqui. Não sei por quê. Mas eu sei cadê as roupas que você tava procurando. Tá tudo aqui. Também acho. Mano, não entendi por que tá assim, mas tá bom. Parece que reviraram. O corre tá vindo, deixa de jeito. Nossa, que me... Não sei. Não sei, tô vendo agora também. Olha aqui. Depois eu vou ter que dar um ajeitado, então. Não sei o que aconteceu, não. Aqui... Quem é aquela pessoa usando aquele sofá ali? Tá louco. Tá porra. Tá louco. Que susto. Você não tá enxergando, não? Sai fora. Sai fora. Sai fora. Caramba, mano. Que da hora. Ô, Conan. Hum? Vou te falar. O guarda-roupa aqui vai tirar toda a flotagem. Sério? Vai, vai pintar. Toma, mano. Nossa, essa flotagem, mano. Eu gostei de fazer. Que? Ai! Tá prela. Tá maluco, moleque? Que susto. Tá louco? Vai tirar em nós. Sai fora. Sai fora, Gui. Tá louco? Nossa, que susto, velho. Sai fora, Gui. Sai! 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 Nossa, meu amigo. Sai fora, cara. Tá maluco, moleque? Idiota. Tá safando? Sai fora. Moleque todo. Nossa, que susto, Gui. A gente tá lá, tô assumindo, caralho. Sai, sai daí. Deixa eu sair também. Vou dar só um lanço, amigo. Que idiota. Aí, aqui. Mano, olha o quarto do Thiago. Vamos ver. Olha o quarto do Thiago. Mano, tem os bagulho aqui ainda. Tem bastante coisa. Uma cama dele, uns móveis. Tem até uma cadeira. Tem alguns lugares que tem luz. Tem alguns lugares que não tem luz. Ai, mano. Essa sala aqui, meu amigo. O dia que a gente mudou pra essa casa, não tinha nada. Era desse jeito, né? Não tinha nem adesivo. Não tinha nem adesivo. Aí, depois... Mano, colocou o sofá. A gente colocou uma TV. Colocou o Play 4. Foi colocando mesa de sinuca. Colocou mesa de pebolim. E aqui está... Mano, eu vou reformar esse sofá, velho. Porque aqui está a minha primeira cama. Da primeira casa. De quando eu comecei no YouTube. Essa aqui era a minha cama, tá ligado? De verdade, pra mim... O meu quarto, Gui... Naquela época... O Gui nem morava com a gente. Eu morei depois. Mas, naquela época, o meu quarto não era o mais estiloso. Era? Porque tinha um sofá. Mano, todo mundo se reunia no meu quarto porque tinha sofá. Tipo, na sala não tinha sofá. E no meu quarto tinha porque... Era um que era aberto. Então, mano, você olhava e estava lá ou fumando argilha ou fazendo nada. Aí a gente estava lá, vamos fumando argilha. Você não quer... O meu sofá, tipo, ele é montadinho assim com as almofadas, tudo. Aí fica bonitinho e vira um sofá. Aí, na hora que eu ia dormir, eu tirava as almofadas. Ele ficava grandão. Aí eu dormia nele. Mano, tipo... É um bagulho que, pra mim... Eu não posso deixar esse sofá aqui, tá ligado? Do jeito que ele está abandonadão. Vou levar num lugar pra... Trocar a capa dele, reformar tudo. Até dou ele pra minha mãe. Porque minha mãe, que na época, que me deu esse sofá. Pra ficar no quarto. É, agora eu vou devolver arrumado. Que agora, né, já... Já bagaçou um pouco ele. E aqui, rapaziada, está a nossa casa antiga. Mano, é muito bom. Poder lembrar de tudo isso, tá ligado? Separar um pouco o tempo da sua vida, da sua história. E relembrar o passado, tudo que você já viveu. E, mano, os bons momentos sempre vão ficar, tá ligado? As lembranças, tudo. E é legal você poder relembrar isso, tá ligado? Então, estamos aqui. A gente vai passar uma noite. Mano, graças a Deus, eu acho que vai dar tudo certo. Dá um pouco de medo. Vou falar que é de boa. Não, dá um pouquinho de medo porque a casa... Pode ver, mano. É quieta. Tem lugar que não tem luz. Tem lugar que tem. Aí você vai ali, você vai ali. Aí você não sabe, tá ligado? Então, fica meio sombrio, tá ligado? Então, você fica com aquele medinho. Mas eu acho que vai dar tudo certo, mano. Eu vou pegar lá o colchão, vou colocar aqui na sala, vou pegar o travesseiro, vou arrumar tudo. Comer um lanchão. E, véi, vamos partir ficar uma noite inteira nessa casa. E agora são exatamente uma hora da manhã. Então, já já. Tá na hora da gente dormir. Se a gente conseguir. Ó, rapaziada. Os moleques já dormiram. O Léo dormiu aqui no meio da sala mesmo. O Gui capotou no sofá. E, rapaziada, eu fiquei me acordado meio que de vigia. Que a gente tá com medo de dormir aqui. Então, a gente tá revisando alguém ficar de vigia. Daqui a pouco eu vou acordar o Léo. E ele vai ficar de vigia pra nós. Daí eu volto a dormir. Depois já aviso o Gui também. Ó, o nosso capotou no sofá mesmo. Mas é isso. Vou cuidar. Vamos dar uma dormida. Depois a gente volta. Gente, muito bom dia, rapaziada. Mano, missão concluída. Dormimos uma noite aqui na casa antiga. Mano, que foda, velho. Foi top demais, de verdade mesmo. Eu dormi. Eu e o Gui dormi primeiro. Depois ficou o Coronado e o Gui dormindo. O Coronado voltou a dormir, tá ali. O Gui tá dormindo ali. E, velho, eu fiquei dando uns costelinhos aqui no sofá. Mas agora já acordei, tá de dia. Não sei, não é só o meu celular pra ver que horas são. Ô, Coronado. Coronado. Vambora. Nossa, nós tá aqui, velho. Vamos, vamos. Vambora, mano. Nossa, mano. Missão concluída. É, mas passou do meio uma noite aqui. Como assim, né? Mas tá irritado, mano. Vou acordar o Gui. Você dormiu com o Gui? Eu dormi com o Gui um pouco. Nossa. O Gui foi deito na cama. Aí ele tem lá embaixo. Sabe quando o irmão dorme em cima, o torno embaixo? Ô, Gui. 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 Guizinho. Gui. Gui. Vamos pra casa? Vamos? Então vamos, então. Rapaziada, achei o celular. Agora são 8h17. E, velho, conseguimos, mano, passar uma noite. Ai, mano, não sei se eu vou dormir um pouquinho mais ou se eu acordo com o meu amigo e partiu pra casa. Mas, mano, que louco, mano, de verdade, mano. É diferente, tá ligado? Bom, rapaziada, bora. Bora pra casa. Missão concluída, Neilo? Missão concluída. Ah, foi da hora, velho. Foi nervoso. Foi, tipo, meio que relembrou, né? O antigo, total, mano. Foi de massa, mano. Mano, de verdade. Tem uma hora que eu dormi, que aí eu precisava acordar pra ficar na ronda. Mano, eu lembro que eu fiz bem assim, ó. O Gui tinha acabado de deitar ali. O Gui fez bem assim, ó. Vai, Léo. É só vez. É só vez, tá ligado? Eu fui pra lá no chão. Aí eu catei, me levantei, eu vi que você tava dormindo aqui. E, tipo, assim, a gente não trouxe coberta. O Coronado pegou minha blusa. E eu tava com a coberta ali, dormindo ali. Eu falei, ah, tá bom, deixa o Coronado com a minha blusa. Ele pegou minha blusa, deitou aqui, tava aqui. Mano, eu juro que eu fiquei assim, ó. Que que eu vou fazer, viado? Aí eu catei. Aí na hora que eu voltei... Mano, eu juro, não consegui nem ficar nem cinco minutos acordado. Sabe o que eu fiz? Deitei lá no pé do Gui. Eu falei assim, ô Gui, vou deitar lá embaixo, tá? Tá bom, nego. Ô Gui. Vamos, Gui. Vamos pra casa, bebê. Vamos. Já deve ser acordado aí. Vamos pra casa, Gui. Nossa. De que você ia virar do Alisson? Tá preu, mano. Tá preu. Vamos nessa aqui, vamos pra casa. Dá uma mão pra mim. Vamos tomar aquele cafezinho gostoso lá na padaria. O que? O que ele ia falar? Ele falou assim, ó. Vamos levantar. Vamos, Gui. Vamos, vamos. Vamos. Vizinho. Partiu. Mano, você lembra da parte de noite que você deitou aqui do meu lado, aí eu catei e vim deitar aqui nos seus pés depois? Eu tava deitado, tipo, normal, pra cima. Eu tava caindo. Deixa eu se perigar. Deixa eu fazer um negócio. O que? O que que você tava? Deitado nós dois pra cima. E você tava caindo? É, mas tava... É que você não tava desse lado da cama. Viada, eu tava com a mão no chão. Eu tava... Sabe quando você deita metade do corpo no colchão e no chão? Ó, eu juro, tá bem assim? Segura. Gui, eu tava deitado assim, ó. Eu tava aqui, aí você veio, ó. Eu fiquei aqui, ó. Eu fiquei metade do colchão e metade fora do colchão, cara. Eu falei, calma, eu quero não me derrubar. Como que vocês dormiram dois num colchão de solteiro, né? Aí depois eu dormi ali e dormi ali, né? Tipo, mas ficou assim. Cachorro, outro. Cachorro? Tchau. É que você não tá aqui dentro. O cara pegou minha bruta, a ti e eu, eu fiquei com frio. Mano, eu venho muito despreparado pra nós aqui, de verdade. Vamos embora tomar café? Vamos. Ai, ai. Bora. E olha o que eu achei ali. Meus canos, rapaziada. Quero gravar um videão acordando meus amigos, juntando esses canos de PVC. Lembra o dia que eu acordou a ti? Não é, colocou no camara, né? Mano, agora eu quero colocar no jaguar. Nossa, o jaguar acho que entra certinho no escapamento. Entra certinho pra caramba. Abre aí pra mim, por favor. Vou, sim, senhor. Aí, ó. Nossa, mano. Ainda bem que eu trouxe a coberta, velho, porque essa noite fez frio, hein? Eu acho que eu fui o mais preparado. Eu trouxe coberta, colchão, blusa, né, coronado? Blusa. Podia trazer duas, né? Ai. Tu não tá cansado? Não. Não, não. Não, 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 não. Tipo assim, é nos momentos agora, assim, tipo, só pra descontrair, meus amigos, por que que a gente veio? Sei lá, mano. E tipo assim, por que vocês veio comigo? Eu também não entendi. Mas era só dormir lá na cama de casal, quem quis, você quer, no quarto não sei. Vocês têm quarto, que eu sabia? Vocês têm de dormir aqui no chão, galera. Ah, mano, é bom, mano. Poderia de dar valor que a gente tem uma casa com quarto top. É bom, bosta. É bom, bosta. Mano, a gente faz doideira, mano. Não tem o que, não tem o que falar. Ó, a gente passou a noite antiga na casa antiga. Mas passou a noite antiga. Pera aí. Mas passou uma noite inteira na casa antiga, mano. E a gente conseguiu. Top. Mesmo com frio, mesmo com suas dificuldades, né, Gui? Obrigado pelas suas palavras. Sábias. Tá acordando, hein? Tô na lua. Mano, vamos nessa. Bom dia, rapaziada. Muito bom dia na nossa casa. Você está com frio ainda, Coronado? Agora eu sou quentinho. Mano, olha o que a gente estava perdendo, meus amigos. Olha aqui, mano. Leitinho quentinho, suquinho. Ah, o mexido é bom, hein? Eu vou querer comer pãozinho com mortandela e requeijão. Ai, meu Deus do céu. Olha esse, Léo. Léo, eu tenho um vídeo pra gravar também. É pedindo um Marlon's Toy Food. É um vídeo mó legal. A gente vai ficar aqui em casa. Quentinho, só vai comer ele. Não, não. Vai na casa, velho. Não, não. Alô. Eu vou querer comer lança. Eu vou comer lança como na minha casa. Mano, na moral, velho. Olha que cafezinho gostoso. Aí torrada. Olha, meu Deus do céu. Por que não é dormir o lag? Tô falando pra você. É isso aqui que os carneiros sentem? Que gostoso. Mano, vamos tomar o café da manhã, rapaziada. Missão concluída. Dormimos uma nojola na casa antiga. Deu super certo. Mano, foi... Deu medo? O que que deu, na verdade? Deu frio. Deu frio, deu frio. Mano, se você gostou desse vídeo e quer mais um vídeo desse, mano, deixa o seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Mais um beijão comigo. Não vou mais, não. Mano, tá isso. Deixa o seu beijão aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Valeu, falou. Fui. 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 Fui.